Programa não recomendado para menores de 10 anos. No programa passado, o professor Dr. Gustavo Trevisan nos dando uma visão do que é que leva uma pessoa a cometer um suicídio. Agora, uma coisa super importante, o Dr. Roque sempre fala, a pessoa comentou que está com pensamentos suicidas, registra e toma uma providência. Aquela história de, ah, peru não morre na véspera, não anuncia, com uma pessoa que quer se matar, não funciona não. Toda pessoa deprimida e que está com pensamento suicida, temos que tomar cuidado, temos que cuidar dela e levá-la a cuidar dos médicos profissionais, de pessoas experientes nesse assunto. O professor Gustavo Trevisan vai falar mais umas coisinhas agora para vocês. Episódio anterior Eu falei para você que o suicídio, o comportamento suicida é muito antinatural, que é um alto grau de desespero, maior grau de desespero. E aqui eu quero começar dizendo o seguinte, quando alguém se mata e suicida, na verdade ela não quer morrer, ela quer acabar com a dor, ela quer acabar com a angústia. Por isso que a gente não pode julgar, a gente não pode nunca, através da nossa vida, trazer a vida do outro para a nossa história, sem antes entender a história dessa pessoa que comete o suicídio. Mas, afinal de contas, Gustavo, o que leva uma pessoa a se suicidar? Ora, talvez a resposta mais rápida de bate-pronto aqui para você é uma doença. A pessoa, ela tem depressão, por exemplo, que leva a suicídio se a gente não cuidar, pode levar, é uma das principais causas do suicídio. Então, ela tem lá uma depressão, essa depressão é negligenciada, não é cuidada, ela vai se agravando, se agravando, até o ponto que ela está numa angústia de tal maneira que ela não consegue enxergar outra solução a não ser acabar com a sua própria vida. E pessoas que têm esse tipo de comportamento, elas relatam coisas do tipo, eu sou um estorvo para as pessoas, eu dou trabalho para o meu pai, olha, eu não consigo trabalhar porque a depressão não deixa, eu não consigo estudar porque a depressão não deixa, eu não consigo cuidar dos meus filhos porque a depressão não deixa, eu não sou um bom marido, uma boa esposa porque a depressão não deixa. Ou seja, eu sou, eu mais atrapalho do que eu ajudo. Então, elas começam a confundir essa relação, entendendo que a vida acaba sendo um grande estorvo, atrapalha demais e ela começa a ter essa sensação de que talvez vão estar mais aqui, seja um grande favor para os outros. Mas esse é um nível de alteração da realidade muito alta por conta da depressão, por conta da percepção da vida causada pela doença. Então, com certeza, a principal causa do suicídio é a depressão. Agora, existem também outras causas, por exemplo, a baixíssima tolerância à frustração. Então, são pessoas que comumente não foram educadas ao sofrimento e veja aqui, não estou dizendo que para as pessoas não se matarem, elas precisam sofrer na vida, não é isso. Eu quero dizer que são essas pessoas que têm baixíssima tolerância à frustração, São pessoas que geralmente vivem numa redoma, numa bolha de tal maneira que elas não sabem o que a vida é. Então, tudo o pai resolve, tudo a mãe resolve, então não passa dificuldade, o pai e a mãe não permitem passar dificuldade. E aí, quando ela começa a enfrentar a vida, ela tem a primeira paixãozinha, adolescência, aí a paixãozinha não olha para ela. E o professor cobra, não tira nota, não consegue sucesso. Como tem baixa tolerância à frustração, ela começa a questionar se de fato é uma vida que vale a pena ser vivida. Uma outra causa de suicídio, e a que a gente consegue ver nos países onde a competição é muito grande, é quando a competitividade e a imposição do sucesso. Ou seja, você não tem outra escolha a não ser dar certo. Então, não basta você ser bom, você tem que ser o melhor. Sabe aquela história do pai, que você tira oito na prova, você tira nota vermelha, o pai vai lá e te dá uma bronca, você fala, não, por bril, eu vou tirar agora uma boa nota. Você vai lá e tira oito, entrega para o pai, o pai fala o quê? Por que ele tirou dez? Não, tá bom, agora eu vou tirar dez. Você estuda, 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 tira dez, entrega para o pai, o pai fala o quê? Não fez mais que a sua obrigação. Portanto, a obrigação do sucesso, a obrigação de ser o melhor, te coloca numa posição de que errar, falhar, frustrar não é uma opção. E quando você não consegue aquilo que a sociedade te cobra, que sua família te cobra, você não vê outra alternativa a não ser sair desse mundo, sair dessa vida. Então, essa também é uma causa de suicídio, inclusive a gente encontra em países onde esse tipo de cultura, como os países asiáticos, por exemplo, a gente vê um alto índice de suicídio no Japão, na Coreia, inclusive, se você procurar em vídeos na internet, você vai ver que pontes na Coreia, eles são cercados, eles têm cercas, justamente para que a pessoa não pule de lá o alto número de pessoas que tentam se matar por conta dessa imposição social do sucesso a qualquer preço. E uma terceira, ou quarta, melhor dizendo, razão do suicídio, além da doença, além da baixa tolerância à frustração, da competição, é a falta de repertório na solução de problemas. Então, todos nós temos problemas. Imagina alguém que está com dívida, ele não consegue enxergar outra solução, a não ser a morte. Então, quanto maior repertório para resolver problemas a gente tem na vida, mais saídas em situações difíceis a gente vai ter. Pessoas que, geralmente, têm tudo isso junto, são muito mais suscetíveis a pensamentos suicídios. Agora, existe uma diferença daquelas pessoas que, de fato, se matam, daquelas pessoas que ameaçam se matar. Agora, antes da pessoa se matar, ou se ameaçar a se matar, o que acontece na cabeça dessa pessoa? O que acontece internamente para que ela chegue até essa decisão, ou a esse comportamento? E é isso que a gente vai ver no nosso próximo episódio. Agora, vale lembrar que suicídio, alguém que tenta se matar, não é frescura. E não é só chamar atenção. E é isso que a gente vai ver no nosso próximo episódio. Obrigado pela paciência e até lá. E é isso que a gente vai ver no nosso próximo episódio.